Vamos fazer uma pequena homenagem ao nosso mestre Zezinho de Oxalá. Dá um salve aí pro Zezinho. Zezinho! Zezinho, você furou, vem da próxima vez, hein, mano velho. Dá um mergê. Vamos prestar uma pequena homenagem pra você aí, meu mestre. Obrigado por tudo aí. Vamos lá. Salve ao nosso mestre Zezinho de Oxalá. Salve! Tendemos a licença de Xangô Nós vamos tocar nossos tambores Tendemos a licença de Xangô Nós vamos tocar nossos tambores Para assaltar nosso amigo e nosso irmão Pestes Zezinho de Oxalá em nossos corações Para assaltar nosso amigo e nosso irmão Pestes Zezinho de Oxalá em nossos corações Ojo de ouro O malamento Todos os campos Muitos fundamentos Sondou, murou, Pestes Zezinho de Oxalá Pestes Zezinho de Oxalá em Hopefully Pestes Zezinho de Oxalá em nossos corações É do chá, é do chá. É do chá, é do chá.